O Correio no mesmo processo poderá, ainda antes da sentença, intervir como assistente do Ministério Público, o qual será ouvido previamente sobre a admissão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 270. O Correio no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.